Não quer levar o meu não, quando eu não se carrega não Nossa pessoal, vai ficar sem celular aqui Tá aí, olha Vamos aqui cozinhando Tu abaixou o fogo? Tá passando o nosso zíper aí Seu pessoa Pois é, a senhora disse que fez janta Ela falou, o seu pessoal ligou agora, ia pra ela Vamos chegar só de madrugada Vamos chegar só de madrugada A gente pega, ela tá aqui no fogo